Quando falamos sobre os pensamentos acelerados, recentemente, alguém disse Olha, eu penso tanto que eu não saio do lugar. Curiosa esta expressão, esta frase. Eu penso tanto que eu não saio do lugar. É verdade. Tem gente que não pensa e também não sai do lugar. Não pensa ou, às vezes, faz as coisas sem pensar e se arrebenta e só depois vai pensar no que fez. Mas há o outro extremo daqueles que pensam demais, analisam demais as coisas e sofrem da parálise por análise. Ou seja, ficam paralisados de tanto analisarem uma situação que não tomam atitude nenhuma. E então entram numa espécie de loop de pensamentos, um carrossel, uma ciranda de pensamentos que começa pensando em uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Daqui a pouquinho ela está de volta no início e fica naquela ciranda de pensamentos que não leva a lugar nenhum. É uma falta de foco, é uma falta de capacidade de concentração, de terminar algo que começou. A pessoa até começa algo com muito entusiasmo, disposição. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daqui a pouquinho ela se distrai, passa para outra coisa, ela não consegue terminar aquilo que ela iniciou. E naturalmente, esta pessoa não realiza absolutamente nada, não sai do lugar. Por quê? Porque fica pensando demasiadamente nas coisas e fica deduzindo muitas coisas. Mas e se isso? E se aquilo? Sabe, uma pessoa assim, mentalmente, é como alguém que sai de casa de manhã sem rumo. Imagine que você saia da sua casa pela manhã, abre a porta, o portão da sua casa e já na porta você não sabe, vou para a direita ou vou para a esquerda. Aí você pensa assim, ah, vou para a esquerda. Aí você vai para a esquerda. Mas você não sabe onde você vai. E você vai simplesmente andando. Vai andando, você vê uma rua, ah, vou entrar aqui. Você, ah, vou pegar um ônibus. Ah, vou descer aqui. Então, a pessoa que caminha sem rumo é exatamente como a pessoa que fica pulando de um pensamento para outro sem nenhum foco, sem nenhuma direção. Esta pessoa não sabe onde vai, portanto não vai realizar absolutamente nada com o seu tempo. Porque o seu tempo está sendo desperdiçado. Quando ela começa a ter algum sinal de produtividade, ela derruba toda aquela produtividade partindo para outro pensamento. Muitas pessoas são assim a respeito de tudo na vida. A respeito da fé, da saúde, da vida financeira, do trabalho, dos estudos. Elas são assim a respeito de absolutamente tudo. O que está acontecendo com essas pessoas? Essas pessoas são doentes mentais? Não, não são doentes mentais. Uma das coisas que está acontecendo é que o bombardeio de informações na nossa mente, que hoje nós, ao qual nós estamos expostos hoje no celular, em alguma tela perto de nós, treina o cérebro a isso. Você que fica deslizando a tela do seu celular, você fica deslizando lá a rede social, um vídeo atrás do outro, você fica deslizando lá as notícias, uma atrás da outra, deslizando lá a rede social, um comentário atrás do outro, e desliza e desliza. Você mal terminou de assistir um, já está querendo ver outro, e você nunca sabe o que vai vir a seguir. Você está treinando o seu cérebro a não concentrar em nada. Saiba disso. As horas que você passa deslizando o dedo na tela, você está deslizando o dedo na tela, e você está trazendo para os seus olhos, para o seu cérebro, a cada poucos segundos uma informação nova, que você não sabe o que vai ser, você está dizendo para o seu cérebro o seguinte, olha, não segure esse pensamento por muito tempo, porque já vem um outro aí atrás. O cérebro é treinado a não focar. Então, isso é uma das coisas que está acontecendo com as pessoas hoje, com jovens, com adultos, pessoas de todas as idades. E se você não tomar de volta o seu cérebro, se você não tomar de volta o controle da sua mente, você vai virar um zumbi. Você vai virar um zumbi. Se você, às vezes, tem a impressão de que alguém na rua, no trabalho, na escola, parece um zumbi grudado, os olhos grudados na tela de um celular, a cabeça encurvada, já a ponto de ter um problema no pescoço, um problema na saúde, por causa do seu posicionamento, sua cabeça encurvada, os seus ombros caídos por horas. Se você pensa, parece um zumbi, você está correto. As pessoas estão passando por um processo de zumbificação. Estão sendo zumbificadas e programadas para não pensarem, para não focar em nada, simplesmente para responderem a estímulos colocados diante delas por telas e por fones de ouvido. Se você não tomar de volta o controle da sua mente, você vai se tornar um zumbi. Isso é um aviso que nós estamos dando a todos. Por isso, a palavra de Deus nos chama a quê? Ao controle da mente, ao controle dos pensamentos. O servo de Deus escreveu nesta palavra o seguinte, não sede conformados com este mundo. Ou seja, não adapte a sua forma à forma do mundo. Não deixe que o mundo seja uma forma para você e você seja um material maleável que vai se adaptar à forma do mundo. É isso que a palavra quer dizer. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não sai do lugar, provavelmente é porque você já foi tomado, a sua mente já foi tomada por algo ou alguém que a controla. Conteúdos, pensamentos, ideias, preocupações que estão aí ocupando o espaço no seu cérebro sem pagar aluguel. Você tem que tomar de volta o seu cérebro e dizer para, para tudo. Eu vou decidir no que eu vou pensar. Eu vou decidir no que eu vou focar. Não vou deixar que outros ditem o que eu devo fazer, o que eu devo pensar. Eu vou focar no que eu devo pensar. E no que eu devo pensar? Eu devo procurar colocar a minha mente em Deus. Porque quando Deus dirige a nossa mente, quando as palavras de Deus dirigem a nossa mente, então nós sabemos que nós estamos tranquilos. Estamos seguros. Porque Deus nunca vai dirigir a nossa mente para o mal. Nunca vai encher a nossa mente de coisas malignas. Então, eu tenho que conectar a minha mente com Deus, com a palavra de Deus. Portanto, comece o seu dia lendo a palavra de Deus. Esqueça as notificações do seu celular. Esqueça as notícias, pelo menos por um primeiro momento no dia. Esqueça o que as mensagens que chegaram para você desde ontem à noite estão dizendo. Você não vai morrer se você não abrir aquela mensagem, aquele aplicativo de mensagens para ver quem te escreveu. Para! Comece o seu dia focando a palavra de Deus. O que é que Deus quer falar com você, para você? Oh, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E você fala com Ele. Você consagra a sua mente a Deus no início do seu dia. Peça a Deus que ajude você a proteger o seu tesouro, chamado o seu cérebro, sua mente. Peça a Deus para ensiná-lo, ajudá-lo a proteger a sua mente de fofocas, de informações inúteis, de informações que não produzem nada, a não ser ansiedade, medo, preocupação na sua vida. Peça a Deus ajuda. E aí, se ajudar, eu tenho certeza que ajuda, você escrever, olha, o que é que eu tenho que fazer hoje? O que eu preciso fazer hoje? Quando acabar o dia de hoje, o que eu vou gostar de ter feito? O que eu vou gostar de ter realizado? Olhado para trás e dito assim, poxa, que bom, hoje foi um bom dia, porque eu consegui fazer isso, isso e aquilo. O que você gostaria de realizar até o final do dia hoje? Uma coisa, uma coisa só. Escreva aí, o que você gostaria de resolver hoje? O que você gostaria de avançar hoje? o que você gostaria de colocar para trás de você como feito, marcado como feito na sua vida hoje? Escreva aí agora. Então, foque nisso. Uma vez escrevendo o que você quer fazer hoje, foque nisso. Se os seus pensamentos fugirem para outros lugares, volta aquilo que você escreveu. Não, é isso que eu tenho que fazer hoje. Quando que eu vou fazer? Agora, já, começar já. Faça isso. Então, tome de volta o controle da sua mente, para que você nunca precise dizer o que esta pessoa me disse recentemente. Eu penso tanto que eu não saio do lugar. Há hora de pensar, sim. Mas há hora de agir. E se os seus pensamentos estão todos bagunçados e não conseguem focar em nada, então, você precisa organizar primeiro os seus pensamentos, focar em uma coisa e logo agir. Faça o que tem que ser feito. Não se preocupe. Faça o que tem que ser feito. Não pense na próxima coisa. Faça a coisa que você pensou e determinou. E aí sim, você vai sair do lugar e vai avançar. É assim que você toma de volta a sua saúde, o seu cérebro e não permite que nada nem ninguém transforme você em um zumbi. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho